Estamos na décima edição da Expo Abreu e uma vez mais cheios de energia com muitos destinos para promover e muitos destinos para levar os clientes a viajar e por isso ao longo deste fim de semana e em todo o prolongamento até 4 de novembro com a ajuda dos parceiros que sempre estão connosco nestes momentos vamos certamente levar muita gente a realizar os seus sonhos. Que alegria viajar, vamos com Abreu, está na hora de partir e de sonhar. Vamos viajar com o mundo fora, que alegria viajar, vamos com Abreu, está na hora de partir e de sonhar. Vamos viajar com o mundo fora, que alegria viajar, vamos com Abreu, está na hora de partir e de sonhar.